Para dar com vida, quer sentir que você teve um sono mais profundo? Você precisa de uma superfície de conforto de alta performance. Esse modelo de gel Smart Pocket, ele tem um diferencial de conforto exclusivo dele. Ele é um produto que vai ter uma maior imponência de altura dentro do seu ambiente de quarto. Aqui eu trago para você e mostro o colchão 100% látex no conforto. Dura três vezes mais que qualquer outro tipo de suco. Ele também tem a qualidade especial de ser 100% hipoalergênico. Você consegue respirar através dele. Então, os micro-organismos não conseguem grudar nele, não conseguem se fixar. Automaticamente, você vai ter uma respiração muito melhor durante o sono. Porque ele vai diminuir questões alérgicas que você provavelmente poderia ter. Outra questão que é fantástica, é que ele absorve 30% o impacto contra ele. Gente, você já deve ter tirado algum tipo de dormência aí por mim. Isso daí faz você ter que ficar virando durante o sono. Com látex, reduz em 30% essa dormência. Porque ele reduz 30% a pressão do colchão contra a sua circulação. Isso garante menor dormência, vira menos durante o sono. E você vai ter um sono muito mais profundo. Possui camada de conforto 100% látex. Látex Kigel com cobre, que destrói a camada protetora de vírus. Ou seja, ele elimina micro-organismos em geral. E também ele possui o grafeno, que é antistático. Que elimina o estresse do seu dia, a carga negativa, os elétrons que você absorve durante o dia. Todos os nossos produtos agora da linha 2024 vêm com tags exclusivos, que vão direcionar com QR Code para o nosso site. Não só falando dos benefícios em especiais que ele vai ter, do grafeno, do Kigel, do látex e de tudo mais que ele possa falar. Ele também vai ter um manual em vídeo explicando como cuidar muito bem do seu produto. Por quê? Porque um produto desse merece um cuidado especial. Quer dormir profundo? Quer acordar disposto com maior qualidade? Vem pela TexFone. A gente já está há mais de duas décadas no mercado.